Olha aí, é uma 1414? É muita tecnologia. É muita coisa. O jacaré tá perdido ali nos botões, olha lá. Coloca aí, ôzinho. É o Lottis número 1. Vai virar um Transform. Daqui a pouco ela vira. 188 mil reais eu tenho online. É 61 mil quilômetros e 900, é isso? 61 mil quilômetros. Aí sim, hein? Tá nova. 61 mil quilômetros eu tenho na Mercedes E63 AMG 1414 V8 Biturbo. 188 mil reais a oferta online aqui na mais. 188 mil reais online eu tenho 188 do Luma. 188 mil reais eu tenho. A oferta online brinco do 188. 188 eu tenho 190 mil. A oferta de Rio Claro, 190 mil reais eu tenho. A oferta online brinco do 190. 190 mil reais online do Luma. 192, 192 eu tenho plateia. 192 comigo na plateia oferta. É o Lottis, um empregão. É uma E63 AMG 1414 Leilão. Quem dá mais? 192 mil reais eu tenho brinco do Mesa. 192 eu tenho plateia oferta. E quatro, 194 mil reais a oferta online. Pode cair incremento pra mil. O incremento agora é de mil e mil. 194 mil reais eu tenho oferta de Rio Claro. 195 mil. 195 reais eu tenho plateia. 195 mil reais comigo na plateia oferta. É o Lottis, um empregão, Mercedes-Benz, E63 AMG 1414 Leilão. 195 eu tenho mesa. A oferta é plateia brinco do 196. 196 é online. 196 e 7. 197 mil voltou. 197 eu tenho plateia oferta brinco do Mesa. 197 mil reais comigo na plateia. No Luma. E quem dá mais? É o Lottis, um empregão, mesa. E63, 1414. 198 online. 198 mil reais a oferta online por enquanto. 198 online eu tô pegando condicional. Uma. 199 mil. 199 mil reais eu tenho plateia oferta. 199 comigo na plateia oferta. E se não mais eu tô pegando condicional. No Luma. 199 mil reais eu tenho plateia oferta. 199 mil. Tô pegando lance condicional. Dole duas. 200 mil. 200 mil reais a oferta online. 200 mil online eu tô pegando condicional. No Luma. 200 mil reais a oferta online. E um. 201 comigo na plateia oferta. 201 mil reais é condicional. No Luma. 201 mil reais eu tenho oferta plateia. E se não mais eu tô pegando condicional. Dole duas. E 201 mil. Comigo plateia. Se ninguém mais. 201 mil. Tempo. Ninguém mais. É condicional cavaleiro de pé. 201 mil. Lottis, número dois. Land Rover. Evoke Dynamic. 1414. Leilão. Tá com a cor modificada. Tá envelopado. Daí. Tá na passarela. 78 mil reais eu tenho na Evoke. É só filé, hein? E que cor, hein? Fala aí. Ficou bonito, hein? Que cor é essa? Essa daí? Ah. Ah. Eu sou meu daltônico. É um cereja. Cereja? É. Essa então é a cereja do bolo mesmo. É a cereja do bolo do PV. Olha a interna. A interna dela é mais bonita ainda. Bonita, hein? Olha a composição das cores ali. E qual o KM desse carro aí? 1414, hein? Será que tá bom? É o Chuva de Prata. Qual o KM? Olha aí. 88 mil quilômetros rodados. Que ano que é o carro? 2014. Rapaz, tá novo, hein? Ano em modelo 14. 88 mil, Renato. Tá na passarela? Tá aí. Evoke Dinamic. 1414, ele não. 78 mil reais. Eu tenho oferta online, por exemplo, do 78. É de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. 78 mil reais. Eu tenho oferta online. E que ainda mais? 79 mil reais. Eu tenho de São Paulo, oferta. 79 mil reais. Eu tenho online, por exemplo, do 79. 79 mil. Do Lima, 80 mil. 80 mil reais. Eu tenho plateia, oferta, por exemplo, do 80 mil. 80 mil reais. Eu tenho 80 e que ainda mais? 80 mil reais. Eu tenho oferta, por exemplo, do Lima. 81 mil reais. Eu tenho online. 81 mil reais. Oferta online, por exemplo, do 81. 81 mil reais. Online, do Lima. E dois. 82, voltou. 82, eu tenho plateia, oferta, por exemplo, do 82. 82, eu tenho na Evoke. Do Lima. E que ainda mais? É o lote 2, empregão. Evoke Dinamic. 14, 14, ele não. 83, eu tenho online. Essa tem aquele teto panorâmico? Isso. É, hein? Isso. 84 mil, eu tenho online. 85, também online. 85 mil reais. Oferta online. É bonito, hein? Gigantesco. Olha aí. 86, eu tenho online. 86 mil reais. Oferta online, por exemplo, do 86. 86 e 7. 87 mil reais. Oferta online, por exemplo, do 87. 87 mil online. Do Lima. E que ainda mais? 87, eu tenho na Evoke. É o lote 2, empregão. 88 mil. 88 mil reais, eu tenho de São Paulo. Oferta 89. 89, voltou Rio de Janeiro. 89 mil reais, eu tenho online. Obrigado 89, do Lima. 90 mil. 90 mil reais, eu tenho online. Obrigado 90. 90 mil reais, oferta online. Do Lima. E um, 91 mil reais, também online. 91 mil reais, online. Do Lima. É o lote 2, empregão. 91 mil reais, oferta online. Obrigado, do Rio de Janeiro. E dois. 92, voltou São Paulo. 92, eu tenho online. 92 e 3. 93, também online. Tem manual, também, esse carro? É? Confere pra mim aí. Confirma se tem. É, meu. Evoke. 14, 14, leilão. 93 mil reais, eu tenho oferta online. Brinco do 93. 93, eu tenho. 90, tem ou não tem? Só pra falar pra galera. Não? Então tá bom, não tem. 94 mil reais, eu tenho 95. 95 mil reais, eu tenho do Rio de Janeiro. 95 mil online, Brinco do 95. Pode cair o incremento pra 500. O incremento, agora, é de 500 em 500 reais. É o lote 2, empregão. Evoke Dinamic, 14, 14, leilão. 95, eu tenho mesmo. A oferta de Belfort Russo, Rio de Janeiro. 95 mil reais online, eu tenho. E autorizou, eu vendo. 95, eu vou vender. Olhe uma. 95 mil reais, oferta online. 95 mil online, eu tenho. Vou vender. Bony Duas. E 95 mil, a oferta online. Se não mais, 95 mil online. Vendido. 95 mil, parabéns. Do lote 16 ao lote número 29, são veículos recuperados de financiamento pelo Banco Bradesco. É Bradesco vendendo. Lembro, senhores, que haverá um acréscimo de logística por conta de quem comprar. E 150 reais para as motos, 250 reais para veículos de passeio utilitário de caminhões. Lembro também as três condições básicas para aquisição dos veículos do Banco Bradesco. A primeira, que os senhores receberão um e-mail com uma conta específica do Banco Bradesco em nome de Sérgio Vila Nova de Freitas. Não é essa conta habitual, é a conta específica do Bradesco em nome de Sérgio Vila Nova de Freitas. A segunda, que os senhores receberão, não poderá sair o dinheiro, terá que sair da conta do nome de quem está comprando para o nome do Sr. Sérgio Freitas. Então, se quem comprou aqui foi o João, o dinheiro tem que sair da conta do João para a conta do Sr. Sérgio Freitas no Bradesco. E o nome também não será aceita a troca do nome de nota. Se foi o João que comprou presencialmente online, terá que sair o nome da nota de venda no nome do João. Isso é um mero exemplo. Então, o e-mail com a conta específica, o dinheiro saindo da conta de quem está comprando e não será aceita a troca do nome da nota. É Bradesco vendendo lote número 16, jipe compas, longitude 20 e 20 em leilão. Tá passarela, 64 mil reais eu tenho oferta online. Já começou bem o Bradesco, hein? Fala sério, hein? Só nave, hein? Olha aí. E olha só a buracha. Bem conservado, tá bonito. Bonita, compas, hein? Tanto a parte externa quanto a parte interna, tá muito bem conservada. Eu tenho oferta de São João do Miriti, Rio de Janeiro, 64 mil reais. Eu tenho oferta online, briga do 64, 64 mil online e quina mais, 64 mil reais a oferta online do Luma. É lote 16 na tela, compas, longitude 20 e 20 em leilão, 65 mil, 65 mil reais a oferta online, 65 mil online do Luma. A oferta de São Paulo, 65 mil reais eu tenho online, briga do 65 online a oferta. Pode cair o incremento para 500. O incremento agora é de 500 em 500 reais. A oferta é de Cascavel do Paraná, é lote 16 na tela e na passarela compas, longitude 20 e 20 em leilão. 66 mil reais eu tenho oferta online e quina mais, 66 mil online eu tenho e tô pegando condicional do Luma. 66 mil reais oferta online, 66 online é condicional. Doni Duas é lote 16 e 66 mil e 500, 66 e 500 é Araras, 66 e 500 é condicional do Luma. 66 e 500 é online, 66 e 500 é condicional do Luma. Doni Duas é lote 16 e 66 mil e 500 reais e 7 online, 67 mil online é condicional do Luma. 67 mil reais oferta online, 67 mil é condicional do Luma. Doni Duas é lote 16 e 67 e 500, 67 e 500 é condicional do Luma. 67.500 até online 67.500 é condicional 2 e 2 e 67.500 reais A oferta online Se ninguém mais 67.500 é condicional Online Lote 27 Audi A1 1.4 TFSI 11.12 em leilão É só filé É Bradesco vendendo Mercedes Audi Land Rover 30.500 reais Eu tenho Tá funcionando Olha aí 30.500 eu tenho Oferta de São Berlondres 30.500 eu tenho São Bernardo do Campo Mandando oferta E quem dá mais Do Luma É o lote 27 na tela Audi A1 11.12 em leilão 31.500 online 30.500 a oferta online Por enquanto 32 32.500 também online Do Luma Quem dá mais 32.500 a oferta online 3 33.500 entrou Primeiro online 33.500 do Luma É o lote 27 Mesa Audi A1 11.12 em leilão 33.500 eu tenho E autorizou vendo 33.500 eu vou vender Do Luma 33.500 eu tenho Oferta online 33.500 online Eu tenho Vou vender Doni Duas 34.500 online 34.500 do Luma 34.500 a oferta online 34.500 Doni Duas É o lote 27 E 34.500 reais E 34.500 reais Se ninguém mais Online Oferta 34.500 Vendido Lote 108 C4 Live 18.19 Em leilão Tá na passarela Aqui Belo Sedan 35.500 reais Eu tenho Oferta online E quem não mais 35.500 do Luma 36 eu tenho E 500 36.500 eu tenho O plateia Oferta por enquanto 37.000 37 comigo Entrou online 37 entrou online Primeiro E 500 voltou 37.500 eu tenho Online E 500 entrou Oferta online Do Luma 38 eu tenho O plateia 38.500 eu tenho Online 38.500 online Do Luma E 9 39 é Blumenau É Santa Catarina E 500 voltou 39.500 eu tenho O plateia Oferta E quem não mais 39.500 do Luma É o lote C8 Tá na passarela C4 1819 Em leilão Tem manual Chuva É bancos em couro Bonito o painel Mostra o painel desse carro É bonito hein 40.000 reais Eu tenho Oferta online É Blumenau É Santa Catarina 40.000 reais Eu tenho Oferta online 40.000 online Eu tô pegando O condicional Do Luma 40.000 reais Oferta online E se não mais É condicional Doni Duas A oferta online E 40.000 reais E 500 Sorocaba Mandando oferta 40.500 online É condicional Do Luma 40.500 Eu tenho Oferta online 40.500 é condicional Doni Duas E 40.500 reais A oferta online Se ninguém mais 41.000 Condicional Do Luma São João da Boa Vista 41.000 reais Eu tenho online E se não mais É condicional Doni Duas E 41.000 Se ninguém mais Online É condicional 41 136 Chevrolet Trailblazer LTZ 1314 Leilão Este veículo Construcível de sinistrado Do documento Sistema de airbags Com avarias Acendeu a luz do bag Sorriso Acendeu a luz do bag Olha aí Sete lugares Sete lugares Gigantesca Essa é bonita Ela é bonita E espaçosa E anda Anda muito Olha aí 46.000 reais Eu tenho Oferta online Na Trailblazer 46.000 reais Eu tenho Oferta online 47.000 48.000 48.000 Eu tenho Oferta por enquanto 48.000 E que ainda mais 48.000 Eu tenho Comigo Plateia 48.000 Oferta por enquanto Mesa É lote 136 E 9 49.000 50.000 51.000 51.000 52.000 Eu tenho 53.000 53.000 Eu tenho 53.000 Oferta E 4.000 54.000 Eu tenho 55.000 Oferta por enquanto 56.000 56.000 Online 7.000 57.000 Eu tenho 57.000 57.000 Comigo Oferta por enquanto Voluma Quem dá mais 57.000 Eu tenho Mesa É lote 136 Na tela Trailblazer 58.000 Eu tenho 58.000 Eu tenho 59.000 59.000 Eu tenho No fundo 59.000 Eu tenho E tô pegando Condicional Voluma 51.000 61.000 Voltou 61.000 Eu tenho Oferta por enquanto 61.000 61.000 Eu tenho O plateia E tô pegando Condicional Voluma 61.000 Eu tenho 61.000 E se 2.000 62.000 Eu tenho 62.000 63.000 Eu tenho 63.000 63.000 Eu tenho O plateia E tô pegando Condicional Voluma 63.000 Eu tenho No fundo 63.000 Eu tenho O plateia E se Não mais É condicional Dona e Duas E 63.000 Lá no fundo Calma E 63.000 Comigo O plateia Se ninguém Mais Lá no Paredão É Condicional E